O pior é ter um pênis, quer dizer, o cara já te fudeu te vendendo uma porra de um bloco de madeira por uma grana Não basta né mano, o cara tem que mandar rola também Tem que desenhar uma piroca no bagulho Gente, eu não pude escolher personagem, o meu foi direto pro loading de recruta Ah, ontem bugou também quando a gente tava jogando isso daí E quando dá isso aí você tem que dar alt, enter e depois ask Alt, enter e depois ask Justin Bieber Como você sabe dessas coisas dele? Sério, às vezes eu fico meio surpreso assim É que eu sou harmonio, mas... Tá usando o hack borrachudo aí, forte É só a amena, mas... Ah cara, o McDonald's me espera daqui a pouco Porra gente, para de me deixar confundir, eu só odeio vocês Pô, para de falar de comida, pelo amor de Jesus, mano, eu imploro Fala de qualquer coisa que a gente não pode ter, menos de comida Nossa, que lugar estranho Esse lugar aqui é o pior do Brasil, mano Eu ia falar isso agora, que lugar terrível isso aqui Pior do Brasil, entendi Peguei a porta aqui para destruir os carrinhos Tem... tem castle aí? Eu tenho Pega aí então, bota nessas janelas Alguém reenforça lá, mano Eu sobrei a reenforça aqui, mas aqui eu tô matando os... 10 segundos Ô mulher, sai daí, na moral Armadizão mais 5 segundos Lá no fundo da sala, lá Refénio não localizado Esse lugar é tão improvável que nem chegou o carrinho aqui, mano No fundo da sala Não, eu destruí todos os carrinhos que entraram Lá onde tem o relógio não dá para reforçar, não? Não É um Didi, mano E não conseguiu achar Matei um já Caque do ratão tá bolado, amigo Vou roxar de bunda aqui De bundinha Ó, outro carrinho Ó, marcando eles Aqui o carrinho, aqui o carrinho Tá no... tá na sala de... da secretária Sei lá o que porra é essa Nossa, minhas costas Minhas costas, tomei tiro no cu Os palcos de velho de costas Ó, lá vem eles Tá aqui, ó Matei, matei Vai, deu as costas, ele deu as costas Mata ele, mata ele que ele deu as costas Matei horrores nessa aqui, na moral Ó, tem um escudo chegando aí, gente Na porta principal de vocês Tô vendo, tô vendo Aqui, ó Ele deu as costas, mano Que merda Eu... eu rushei mal Devia ter tirado nele primeiro e no outro depois Vamos, Drizzy É a nossa salvação, Drizzy Direita, direita, Drizzy Matei um, tem um escudinho aí Ah, derrubei, derrubei, derrubei Tem dois, tem... Matei um, derrubei e outro tá vivão Mas tá ali, tá ali Então ele vai levantar Tá aí, então aí, então aí Ele vai levantar, eles vão levantar Vou ruxar de bunda Caralho, não... caralho, derrubei dois, mano Não matei então, tem dois caídos O macaco tirou no cadáver, só pra ter certeza Eu pensei que era o cara que tava deitado ainda Agora que eu vi o macaco Pelo menos que eles podem dar a volta, hein, velho Por baixo da escola de vocês Aí, era a esquerda, né? No corredorzinho da esquerda Fica aí, fica aí, fica aí Ali no fundo, no fundo do corredor, funk No fundo do corredor, encostar na parede Não, mas fica aí, fica aí, não vai não Não, não, não ruxa não Um minuto e quarenta, eles vão ter que ruxar Peraí, peraí, deixa eu ouvir Peraí, eles tão aqui atrás Eles vão botar, eles tão botando o negócio agora Ou só passeando Tem Estão botando agora, tenho certeza Olha, estouraram Marquei um ali Atrás de você, eu tenho que marcar, porque ele tá no pilar Dá caramba, dá caramba Pô, como é que esse cara não morreu? Vai tomar no meio do cu Pô Valeu Putz, vem pra trás do balcão aqui Não, 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 não Não, 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 não Esse escuro dá pra ficar inteiro de vida, velho Boa, funk Linda, moleque Melhor FS player dessa pro outro país, velho Tomar no cu Aí, sim, fi Boa O cara já estava Eu dei muito tiro nesse cara pra ele estar vivo ainda também Eu dei muito tiro nele, o Lujar deu muito tiro nele Não, ele tava com um penteiro de vida Tomar no cu Vou de blitão Tem intermite? Então Tem E aí, Justin Bieber Justin Justin It's Justin It's It's Justin Justin O cara tão gastando 8x0 aqui no meu chat, o Lujar Agrido ou não? Pfff É o controle que bugou, pessoal Cês têm maldade no coração, mano Chit 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 Os caras são muito ruim mesmo nesse chat, viu Tava faltando aqui, ó Survival Eye of the Tiger The Eye of the Tiger I got the eye of the Tiger Caragem clear Sculpa, gente Adoro Katy Perry Caralho, cantando a música do Rock Balboa Driz Misaka de uma Katy Perry Cabulosa Sculpa, gente Cabulosa Cabulosa Opa, achei Confirmado O refém foi localizado Cadê os filhos de puta? O cara me deixou vivo Ele me ignorou Estou me sentindo menosprezado Eu vou subir na bunda de um deles Aqui, ó Eu vou subir no cara Na moral, foda-se Não Ah, não dá Fica passando pelo refém Fica passando pelo refém Tchau, carinha Não, eu tô na bunda de um aqui, ó Ah, ele saiu Tchau 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 Meu carrinho vai ter nem tudo de eu estar lá, mano Come with me, mother fucker Come with me Vamos por cima? Não, vamos pela garagem Dá para entrar pela escadinha lá Show Ah, aquela escadinha é show mesmo Vai, Driz Vai, vai, vai Eu sei o esquema Nossa, já tá aí Nossa senhora, mano Olha as traps deles aqui Deixa eu destruir para vocês não caírem Ó, eu tô com Ô, Drizzy Ah, eles... Ó, cadê o Thermite? Thermite, Thermite Sabe aqui, Funk Eu, eu, eu Vem cá, vem cá Dá o rapel aí, foco Faz um rapel no teto ali, Funk E coloca a bomba aqui, ó Onde eu marquei Boa Ó, vou estourar aqui, galera Ah! Opa, vi dois já ali Boa, boa, Funk Cuidado, cuidado agora que eles tem mais ângulos Nossa, quase Sai daí, Funk Eu tive que cancelar a granada Eu fui desfixionando o refém, mano Eu olhei para baixo Eu ia pensar nisso Eu tava pensando nisso agora, mano Carregando munição Boa, Lace Park Ih, alguém jogou a granada no meu pé, fodeu Tô lá dentro Tô trocando O cara tá tirando em mim aqui, ó Tô atrás do refém aqui Tô tampando Eu mirei certamente pra não pegar no refém Acabou Boa, Lesk Essa aí foi muito SWAT mesmo, hein Muito da hora A gente mudou bem os assos Essa paredinha aí que você explode ali é muito boa, velho Os caras são incêndio, mano Olha, foi direto pra queirar a mulher ali, mano Esfregou a pirâmide na cara da refém, hein Esfregou a pirâmide, mano Aproveita que ela tá amarrada, né, amigo O cara não perde tempo, velho Já chamou pra um café, já Eu nunca achava o nome dessa música Aí digitei Música de luta Aí achei High of the tiger, porra Música de luta é ótimo Música de luta E quando você procura música, tipo, pelo barulho Daí começa Deve ser engraçado aquelas pessoas que pesquisam a música Pelo como que a música tem o ritmo, tá ligado? Tão, 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 tão O cara pesquisa Tão, 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 tão Mas eu até Teve uma vez que eu queria saber a música da Ciar Tá ligado? Aquela música da Ciar Aquela Eu não sei até hoje cantar aquela porra Que a menina berra o tempo todo Ela fala É chandelier É chandelier Aí que que eu fiz? Eu twittei os barulhos no Twitter Os moleque conseguindo descobrir a porra da música, velho Pelos barulhos, assim Tipo, eu não conseguia Não fazia ideia Gente, reinforce aqui, queridos Uma coisa de cada vez Puta, essa aqui é muito difícil Não vai dar Vou colocar um coletinho aqui do lado da referência Eu vou pegar um coletinho aqui A parede foi reforçada Eu vou esperar os carrinhos aqui na porta Ó, falta reinforce aqui, ó Aonde? Ok? Ô, ô, ô Ô Lud Algum carrinho passou? Já usou só dois Então usa na outra tinela ali Fecha toda a janela, gente Escolheu só as portas ali Gente, o carrinho Acharam refém? É impressão minha Letícia Ah Acharam Feche, finge o bol Ô, Dresli Destruiu meu bagulho, mano Sacana, sacana Calma aí, querida Porra, eu queria ficar reforçado aqui Tô gastando reforçador Beleza, vamos pontuar Foda-se 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 Aqui, aqui, aqui Mesmo lugar, mesmo lugar, galera Fazer o esquema, o mesmo esquema de novo Nossa, cuzão, cuzão Meu carrega Ele não viu, mano, meu carrega Ele não viu, mano, meu carrega tá no cu de um cara lá Vamos por cima? Eu tô no cu de um cara também Vai pelo teto ou vai pela janela? Eu vou pelo chão Eu vou lançar um balanguinho Deixa eu estourar tudo essa janela aí pra ficar perdido Estoura aí, estoura tudo, amigas Só cuidado, isso Tem nada aqui Música engraçada Mano Essa janela aqui tem uma mina Esse botão de Ela é gostosa? Esse botão de De pegar rapel, de pegar os itens do chão É muito bugado, cara Você fica andando perto Tipo, aperta o botão, deixa eu apertar o botão E não vai Tô marcado, meu carinha Eu tô bugado num desses agora mesmo Deixei marcadinho Opa, Drizze Aqui, Drizze Drizze, Drizze, traz a mesa aqui Não vem, não vem What? Caralho, mano Não consigo pegar a porra do rapel, filho da puta Tô bugado da porra Matei Porra, Drizze, tentei te avisar Perdão, amigo Não, mas é que ele jogou C4 Não, mas é que ele jogou C4 Né, já tinha armado Ele armou escudeitado Eu tô vendo, eu tô vendo Eu vou jogar MP Caralho Ô, Drizze Joga MP, joga MP Drizze Vai atirando ele? Ô, 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 ô Deixa que eu vou primeiro, macaco Drizze, deixei o carro lá dentro Vê lá o meu carro Se dá pra ver Ah, não deu, cara Eu deixei o carro lá dentro Eu tô marcando ele, Fag Eu tô marcando ele Lá no final do corredor, macaco Vamo fazer o seguinte Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo pela outra janela Ele tá esperando a gente continuar daqui Eu quero fazer o rapel e não consigo fazer o rapel Aqui Ô, Pati, pode entrar na sua porta aqui, Pati Ó Ele tá ali, ô Pode entrar na sua porta esquerda aí Tô levando o tiro Nossa, quase deu o tiro no Pati, sem querer Ah, foi você? Era do... Não, não foi, eu não cheguei a te atingir, não Mas você atingiu Ai, 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 eu levei o tiro, sabia Falei que tava levando o tiro Nossa Pudeu Desce não Não, eu já morri Eu já morri Bom, eu vou dar um pouquinho na bunda dele Nossa, mano A gente tentou dar o... O Ronaldinho É, mano, deu Esse cara me matou Feligeiraço, mano Bom, lá vou eu Fank, eles tão rushando pra cima de você, eu acho Ah, não, tô não Tão parado lá dentro Não, eles me mataram dessa janela aí, Fank Acabaram de matar e eu marcar com essa janela aí Tem um cara no final do Fank, cuidado Fank, manda o main e o domain mesmo Nossa Nossa É que você tem que mudar a postura primeiro Tô bêbado Não, acho que assim é melhor até Ó, vamo marcar, vamo marcar Marquei Marquei Aí, aí Ah não, tá morto, tá morto Vai, um cara deitado no meio da sala aí, Fank Tá marcado aí, ó Entra atirando Entra atirando aí na marca Caralho, mano Vai pro general da direita, vai pro general da direita, mano Aí, tem uma general do outro lado Não, na direita mesmo Vai entrar na lateral Ah, não, você já tá na direita Vai na esquerda É que você tem que... É Fank tá bêbado Vai dormir, você tá bêbado Vai dormir, você tá bêbado Aí você vai ficar subindo de novo Ele mudou de posição, hein Ele vai pro outro lado Vai montar, mano Boa, Fank Puta vida Boa, garoto Tem 30 segundos pra ganhar Vai nessa janela aí Abenas com os profissionais do sexo aqui, mano Fank Vai loucão Vai loucão Vai loucão Vai loucão Ruxa aí Muda a postura Tem 20 segundos só Aí, boa, Fank Porra, não vai loucão, não Agora entra, não Não perdeu tempo Ah Pode deixar, pode deixar Tem que pegar o refém Tem 10 segundos pra pegar o refém, Fank Não, não Tem que pegar o refém não Tem que puxar e matar Tem que puxar e matar Aperta o espaço e entra Não, tem que pegar o refém da overtime 5 segundos 5 segundos Mata o refém, pelo menos Ele tava lá naquela direção, mano Que merda Não dá, mano Se eu entre e pego o refém O cara tá mirando em mim, velho Não, mas ele mudou Deixar pra matar ele Olha isso Como assim não mata? Entra pra matar o cara Entra pra matar o maluco Foda-se o refém, tá ligado? Foda-se o refém Tá, mano Saideira, velho Saideira Melhor equipe da sua arte Foda-se o refém Pau na bunda do refém Vou de escudão Vou de escudão Quem liga pro refém, mano? Vou de escudão É, o... É, o... Foi da hora chegando Matando os cara Em estilo Batman Quer dizer, a coisa legal O Batman não mata, né? Foi uma aranha A gente também não mata Mas enfim É Precisamos encontrar o refém Porra, vamos atacar de novo aqui, merda Martinho Não, tem que estar naquele lugar que a gente foi pica, viado O lugar que a gente foi pica Mano, não dá pra deixar os cara virar ainda É, cuidado da feio, hein, amigo Agora que você falou Não, senão A gente vai ter que jogar outra, mano Pra não poder sair perdendo Tá bom que agora os caras vão dar a vida pra ganhar Eu tô olhando no último andar, né? Ah, é no último andar Aquele lugar que a gente sentou o dedo nos caras lá, mano Boa Tá, tá aqui mesmo Refei localizado Ainda bem que vocês já sabem a estratégia, né? 10 segundos É, só agora cuida que vai ficar o MUT malotando lá pra gente ver É, cuidado com as malotadas, né? Inclusive já tem o MUT malotado Tem que adotar uma estratégia Tem que adotar uma estratégia diferente agora Tem o MUT malotado Tem o MUT malotado lá O meu drone tá escondido lá dentro Quem é que é isso? Ou seja, eu não posso tacar MP Lá por cima não? Entendi É pra ir pela garagem, mano Pra gente saber que ela ficaria na garagem É, sobe ela Ó o Drizze Que é isso? Pera aí Drizze Pera aí Ó, escudão, escudão Vai, 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 vai Eles botaram bagulhoso aqui Permite aqui, ó Mas vamos com calma Tem um cara no fundo Tem um cara no fundo aí, Funk Coloca o mate aqui Oh, oh, oh Oh, oh Tiff, oh Oh, Patiff Vai pra escada Vai pra escada Fica olhando aqui ó Fica olhando aqui que eu vou estourar com o martelo Tá, vai Não tem ninguém aqui, tá Coloca o mate ou no RT? A da hora Fica aqui ó, cara de coisa aqui ó, Drizze Drizze, cara tá aqui ó, cara tá aqui ó É tudo os navegadores Acaba que tem outro, o MUT tá por aqui Tem um cara, mano, eu não sei de escrever lá É um banheiro, tem um cara no banheiro, velho Eu matei, eu matei, eu matei Mas será que foi esse aqui? Porque o Frank morreu depois da gente É, esse mesmo, ele lançou um C4 Gente, não é pra cá É lá, ó Sim, mas é que esse cara tava... Ô, 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 Lude Então, coloca aqui, ó, coloca aqui o Thermite, Lude Pega ali, ó, pega o rapel e coloca lá Opa, achei um, achei um, achei um Achei um, me ajuda aqui Me ajuda, me ajuda, me ajuda Cadê ele? Tá no final? Tá no final Vou estourar, hein Pode estourar, pode estourar Lude, Lude, agora passa pra cá, passa pra cá, vem cá Estoura aqui, ó Vou ficar olhando lá Eu tô pela porta principal aqui Vou estourar, hein, vou estourar, vou estourar 3, 2, 1 Vai explodir a porta de entrada aqui O cara livre, o cara livre Boa, boa Boa, boa Ganhamos Ganhamos Bota aí a empurra Caralho que desiste, mano, eu vou poder comer, mata o refém Foi linda Mata o refém, assa, essa porra Que partida, hein, amigos Foi linda Tá aí, pessoal Vamos jantar? Tá Vencemos, vamos jantar Vamos encerrar a live stream Não sei se uma coisa